Ah, gente, sabe o que a gente vai falar agora de cocaína líquida? E aí tem gente que fala assim, ai que ignora, se a cocaína é pó, era. Tem, a líquida, os bandidos sempre buscando alternativas de driblar e a fiscalização da polícia, que também trabalha forte em cima, mas... Mesmo porque é mais difícil até dos cães farejadores encontrarem, porque ele tá líquido, e aí eles colocam outros cheiros, por isso que a gente assistindo aquele aeroporto, que a gente sempre vê, acabam colocando pó de café e outras coisas pra tentar camuflar, mas hoje em dia, cada vez mais, a gente tem formas de encontrar essas drogas. A gente tem a matéria com o Felipe Garrafa, né? O craque, Felipe Garrafa. Vamos ver? Uma garrafa de suco de uva, parece normal, a cor não é diferente da fruta, mas não se engane. Vou pegar um pouquinho do suco aqui. Com o líquido no papel, o reagente pode deixar a coloração azul. E se ficar assim, confirmado pra cocaína. Vou jogar o spot. Olha isso. Azul. Essa é uma das formas em que quadrilhas conseguiram misturar a cocaína justamente pra tentar enganar a polícia. Até mesmo em líquidos, como suco, água ou refrigerante. No caso do suco de uva e cocaína, a droga foi encontrada dentro de um ônibus em Mato Grosso do Sul. Rota conhecida pelo tráfico de drogas. Principalmente pelo PCC. Ao todo, 21 quilos de cocaína líquida. Então, eu tô falando pro Alex, é que o tanto de droga que passa? Porque dessa vez eles entraram, desconfiaram por algum motivo desse ônibus. Mas em garrafa de refrigerante, em garrafa d'água, você concorda? O que eu tinha visto até naquele aeroporto era diferente. Dentro de uma garrafa, que era... Como é aquela bebida de milho escuro peruana? Chintia... Chintia Morata? Chintia Morata, isso. Tinha essa bebida por fora e dentro de uma garrafa menor com cocaína líquida. Então, era como se fosse o nosso copo, que tem esses dois vidros. E no meio, ele tinha a cocaína líquida. Só que aqui não, é misturado com suco de uva. Ele diluiu mesmo. Misturado com água. E aí? Pra encontrar. Não tem como. E depois o processo que ele tem pra voltar isso pro próprio, pra vender, né? De alguma forma... Ah, mas o traficante... É nada, né? É nada, né? Passando a fronteira ali, a polícia, ele já tá ótimo. Gente, coisa absurda. É frustador. E é importante a gente ressaltar o seguinte. A maior parte, atualmente, do tráfico de drogas do Brasil pro exterior vai via marítima. A gente vê muito o aeroporto, etc e tal, mas ele vai em containers. E aí ele pode ir dentro de um peixe de um encalda, diluído, lá. E depois eles fazem o processo.